Você já parou para pensar nos mistérios que envolvem os sinais dos últimos dias? Descubra hoje os segredos por trás dos sinais dos últimos dias nas profecias bíblicas. Vamos explorar juntos os indicadores cruciais que a história nos revela, convidando você a refletir sobre o que está prestes a acontecer. Mateus 24, 3 ao 8 diz, Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se dele em particular. Diz-nos, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores delas, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Estamos testemunhando esses sinais se desdobrando diante de nós. O mundo, cada vez mais, reflete as advertências bíblicas. Conflitos e instabilidades políticas ecoam as palavras proféticas de Jesus. Lucas 21, 25 ao 28 diz, Na terra, as nações estarão angustiadas e perplexas com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, pois os poderes celestes serão abalados. Naqueles dias, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. À medida que testemunhamos estes sinais, é imperativo refletirmos sobre nosso papel nesse contexto. A preparação espiritual e a busca por compreensão nas Escrituras tornam-se guias essenciais para enfrentar os desafios dos últimos dias. Este é um chamado à reflexão, à oração e ao entendimento mais profundo das Escrituras enquanto continuamos a navegar pelas águas tumultuadas dos tempos presentes. Que possamos permanecer firmes na fé, atentos aos sinais e preparados para o que está por vir. À medida que nos aprofundamos na reflexão sobre os últimos dias, é crucial olhar para o ano de 2023 como um capítulo marcante nessa jornada profética. A Bíblia nos ensina a discernir os tempos e, ao observarmos as mudanças desse ano, percebemos a urgência de compreender os eventos à luz das Escrituras. Primeiro, Tessalonicenses 5, 1 ao 6 diz, Quanto aos tempos e às datas, irmãos, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. O ano de 2023 foi descrito como o tenebroso, repleto de mudanças terríveis para a sociedade. Esses eventos sombrios não devem nos pegar desprevenidos, pois a palavra de Deus nos exorta a permanecermos atentos e sóbrios. Mateus 24, 12 diz, Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ao refletirmos sobre as transformações ocorridas, percebemos a necessidade de permanecer firmes na fé, mesmo diante de desafios crescentes. Que possamos entender as complexidades do tempo em que vivemos, encontrando esperança e orientação nas Escrituras, preparando-nos para os dias que se desdobram diante de nós. Ao projetarmos nosso olhar para 2024, a expectativa é marcada pela intensificação das dores de parto, conforme indicado nas profecias bíblicas. Estamos diante de um cenário que clama por discernimento espiritual e uma compreensão mais profunda das Escrituras. Mateus 24, 7 ao 8 diz, Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o início das dores. O aumento das dores de parto é simbolizado por eventos globais, desde conflitos até desastres naturais. Esses sinais apontam para a proximidade do cumprimento das profecias bíblicas, exigindo que estejamos vigilantes e preparados espiritualmente. Lucas 21, 28 diz, Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. A palavra de Deus nos encoraja a não temer, mas a reconhecer que esses eventos são prenúncios da redenção. Em 2024, esperamos não apenas as dores de parto se intensificando, mas também a certeza de que a redenção está próxima para aqueles que permanecem fiéis. Este é um chamado à preparação espiritual, à busca constante da verdade e à firmeza na fé, enquanto enfrentamos os desafios dos dias que estão por vir. Que possamos permanecer ancorados na esperança da redenção, guiados pelas verdades eternas da palavra de Deus. Ao considerarmos a convergência para o fim, somos confrontados com a realidade das profecias bíblicas que apontam para o desfecho dos tempos. Este é um momento crucial que exige reflexão e discernimento espiritual. Segundo Timóteo 3, 1 ao 5, diz Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Essa descrição dos últimos dias ecoa as advertências bíblicas sobre a deterioração moral e espiritual da humanidade. A convergência para o fim é evidenciada pelo aumento dessas características negativas. Mateus 24, 12 diz A multiplicação da iniquidade é um sinal claro da convergência para o fim, afetando até mesmo o amor entre as pessoas. Este é um chamado à vigilância espiritual e à resistência contra as tendências decadentes que marcam os últimos dias. Que possamos reconhecer a gravidade do momento em que vivemos, compreendendo a necessidade de nos ancorarmos nas verdades bíblicas diante da convergência para o fim. A necessidade de vigilância e obediência se destaca como imperativa diante da iminência do arrebatamento. Este é um chamado para ação e compromisso com os mandamentos divinos. Mateus 24, 42 diz Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. O apelo à vigilância é claro, ressaltando a incerteza do momento da vinda do Senhor. Isso requer uma atenção constante às nossas ações e ao alinhamento com os princípios divinos. Lucas 21, 34 ao 36 nos diz A vigilância está intrinsecamente ligada à oração, mostrando que a preparação para o arrebatamento envolve uma vida de constante comunhão e alinhamento espiritual. Este é o momento de renovar nosso compromisso com a obediência aos mandamentos divinos, mantendo-nos vigilantes em oração, para que, quando o Senhor voltar, possamos estar prontos e encontrados fiéis. O alerta contra o adormecimento espiritual ressoa como uma chamada para permanecermos sóbrios e vigilantes em meio às tentações e distrações do mundo. Mateus 26, 41 diz Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A advertência de Jesus sobre a tentação destaca a necessidade de vigilância constante, reconhecendo a fragilidade humana diante das seduções do mundo. Efésios 5, 14 ao 16 nos diz Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, cuidado com o modo como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O chamado para despertar e viver sabiamente destaca a urgência de não perdermos oportunidades de crescer espiritualmente, especialmente em tempos desafiadores. Diante do adormecimento espiritual que ameaça muitos, somos chamados a permanecer sóbrios, atentos e diligentes na busca pela vontade de Deus, resistindo às armadilhas que buscam nos afastar do caminho da verdade. A importância da intimidade com Deus emerge como o alicerce fundamental da jornada espiritual, proporcionando direção, discernimento e fortalecimento. João 4, 23 e 24 nos diz, No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira emerge da intimidade com Deus, conectando-se com Ele em espírito e verdade. Essa intimidade é essencial para encontrar propósito e significado na jornada espiritual. Tiago 4, 8 nos diz, Cheguem-se a Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A proximidade com Deus exige uma busca ativa e uma purificação interior. Este versículo destaca a reciprocidade na busca, onde aqueles que se aproximam de Deus encontrarão sua presença. A intimidade com Deus não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também nos capacita a discernir os sinais dos tempos e a permanecer firmes em meio aos desafios. Que busquemos constantemente essa conexão profunda como um guia essencial em nossa jornada espiritual. A sobriedade espiritual é uma chamada para enxergarmos a realidade além das distrações mundanas, mantendo-nos despertos para as verdades eternas e evitando a embriaguez espiritual. 1 Pedro 5, 8 diz o seguinte, Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A exortação à sobriedade está intrinsecamente ligada à vigilância, reconhecendo a presença do inimigo e a necessidade de permanecer alerta contra suas artimanhas. Colossenses 3, 2 diz assim, Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A sobriedade espiritual é alcançada ao direcionar nossos pensamentos e afeições para as coisas eternas, transcendendo as preocupações terrenas que buscam nos desviar do propósito divino. Neste mundo cheio de distrações, a sobriedade espiritual nos capacita a discernir a verdadeira realidade, permanecendo firmes na fé e resistindo às influências que buscam nos afastar do caminho da verdade. Que possamos cultivar essa sobriedade como uma âncora segura em nossa jornada espiritual. A negação de si mesmo é uma preparação interior crucial para o arrebatamento, um convite a renunciar aos desejos mundanos e abraçar uma vida alinhada com os princípios divinos. Lucas 9, 23 nos fala, Gálatas 2, 20 diz assim, A negação de si mesmo leva a uma identidade transformada em Cristo, onde a vida é moldada pela fé e pela entrega ao propósito divino. Ao negarmos a nós mesmos, abrimos espaço para a plenitude da vida em Cristo. Este é um chamado à renúncia das amarras do ego e do mundo, preparando-nos interiormente para a vinda do Senhor. Que a negação de si mesmo seja uma expressão diária de nossa devoção a Cristo. A busca pela verdade do Senhor é uma jornada vital, envolvendo não apenas o conhecimento, mas a aplicação prática da palavra de Deus em nossas vidas. João 8, 32 diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A busca pela verdade é intrinsecamente ligada à liberdade espiritual, destacando a importância de conhecer e aplicar os princípios divinos em nossas vidas. Salmo 119, 105 nos diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é nossa luz e guia na busca pela verdade. A busca não é apenas intelectual, mas uma jornada prática, onde a palavra ilumina nosso caminho diário. Ao buscarmos a verdade do Senhor, comprometemos-nos não apenas com o entendimento intelectual, mas com a aplicação diligente dos ensinamentos divinos em cada aspecto de nossa vida. Que essa busca seja contínua, moldando-nos à imagem do Senhor e preparando-nos para a sua vinda.